Um beijo na coroa Antes de sair de casa Hoje abri só pra ela, falei Pode ficar sossegada Tô indo curtir um baile Tirar um lazer com os amigos E aí mãe, gostou do visu? Do estilão do seu filho? Ela abriu um sorriso E respondeu, vai com Deus Menino toma juízo Eu falei, mãe, que é eu? Subi na meia meia Sem tempo e acelerei Sentindo os bailes de favela Porque lá eu sou rei Sentindo os bailes de favela Porque lá eu sou rei Sentindo os bailes de favela Porque lá eu sou rei No baile da 17 Tem várias que eu já peguei No baile do Mandela Tem várias que eu já peguei A solteira dando mói Eu pego mesmo, pede lei No baile do Elipa Tem várias que eu já peguei A solteira dando mói Tá ligado, né, CK? É de lei É de lei Já peguei No baile da São Remo Tem várias que eu já peguei Na chopeira do boy Tem várias que eu já peguei No baile do Jaguaré Tem várias que eu já peguei No baile do ZDB Tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mói Eu pego mesmo, pede lei Tá solteira dando mói Eu pego mesmo, pede lei Pede lei Pede lei Pede lei Dei um beijo na coroa Antes de sair de casa De abrir som pra ela falei Pode ficar sossegada Tô indo curtir um baile Tirar um lazer com os amigos E aí mãe, gostou do visu? Do estilão do seu filho? Ela abriu um sorriso E respondeu, vai com Deus Menino, toma juízo Eu falei Mãe, que é eu? Subi na meia-meia Sem tempo e acelerei Sentindo os bailes de favela Porque lá eu sou rei Sentindo os bailes de favela Porque lá eu sou rei Sentindo os bailes de favela Porque lá eu sou rei No baile da 17 Tem várias que eu já peguei No baile do Mandela Tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mói Eu pego mesmo, pede lei No baile do Elipa Tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mói Tá ligado, né, CK? É de lei, é de lei, é de lei Já peguei no baile da São Paulo Tem várias que eu já peguei Na choperia do boy Tem várias que eu já peguei No baile do Jaguaré Tem várias que eu já peguei No baile do ZDB Tem várias que eu já peguei Tá solteira dando mole Eu pego o mesmo que é de lei Tá solteira dando mole Eu pego o mesmo que é de lei Que é de lei De lei Quer de lei